Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente Será que tu recordas como eu? Não é meu amigo E você vai esquecer de mim Foi num telefonema anônimo Uma voz disfarçada Me falou que eu estava sendo traído E eu nem quis acreditar Pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Já desconfiava dessa minha sorte No calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e de um segredo Senti o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Num carro importado De vidro flume Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a canção da despedida Foi a canção da despedida Na hora em que eu te vi entrando Num carro importado de vidro fumê Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo a noite inteira Demoradamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor da gente Em busca da verdade de um segredo Senti o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Num carro importado de vidro fumê Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo a noite inteira Demoradamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor da gente Foi a última noite de amor da gente E é isso aí Vamos começar a nossa viagem Trinta anos com vocês Quando forço pela rua que te vejo Já não sinto mais desejo Já não sinto mais amor As lembranças do que foram são tão poucas Já não dói como doía Quando você me deixou Com uma vida engraçada A gente ri e depois chora Diz até que quer morrer E depois que a não passa já confira Na verdade essa taça É de quem amou demais Foi você que me deixou Eu sofri até recém Chorrando até pedindo adeus Para lhe trazer de volta Hoje não te quero mais Sou feliz com outro amor Você fala que só foi feliz comigo Agora é tarde, coração tá ocupado Obrigado 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 Como a vida é engraçada A gente ri e depois chora Diz até que quer morrer E depois que a não passa já confira E depois que a não passa já confira Na verdade essa taça É de quem amou demais Eu quero ouvir a galera Foi você Chora Chora E pra quê? Chora E hoje? E hoje? Por que? Legal Foi você que me deixou Eu sofri a desejo Chorrando até pedi a Deus Para lhe bater de volta Hoje não te quero mais Sou feliz com outro amor Você fala que só foi feliz comigo Agora é tarde, coração tá roubado Legal É capaz de perdoar Cruel e desalvado De tudo tu terrias Hoje imploras carinho Até tua piedade Onde está teu orgulho? E as regras que tu sofras Que as jovens que te humilhes Assim enfrenta esse amor A vida é uma roleta Em que apostamos tudo E a ti sempre foi dado O direito de ganhar Mas hoje a tua sorte Volta ou não vai enxergar Palhaços de coração Não voltes a julgar Maldito coração Maldito coração E alegres que tu sofras Que as jovens Que as jovens Que as jovens Que as jovens que te humilhes Assim enfrenta esse amor A vida é uma roleta A vida é uma roleta Em que apostamos tudo E a ti sempre foi dado O direito de ganhar Mas hoje a tua sorte Volta ou não vai enxergar Palhaços de coração Não voltes a julgar Palhaços de coração Não voltes A julgar Esta noite Minha vida vai mudar Vou sair pra procurar Uma razão pra ser feliz Esta noite Todo mundo vai saber Que estou disposta a fazer As coisas que eu nunca fiz Esta noite Esta noite A minha vida vai ter que mudar Não sei se o mundo vai me condenar Pelo que vou fazer Esta noite Eu vou fazer de conta que sou livre Eu vou viver a vida Eu vou viver a vida que ele vive E depois eu posso até morrer Esta noite Esta noite A minha vida vai ter que mudar Não sei se o mundo vai me condenar Não sei se o mundo vai me condenar Obrigado Eu lembro com saudade O nosso amor O nosso último beijo E o último abraço O meu amor 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 Vivo na lama também Comendo da minha comida Bebendo da mesma bebida Respirando o mesmo ar E hoje possui o povo despeito Acha-se com o direito De querer me humilhar Quem és tu? Não és nada Se na vida eu fui errada Tu fostes errado também Não compre a destes sacrifício Sorrisse do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se peguei Pouco importa Se aos teus olhos Estou morta Pra me morrer Pra me morrer Ai moraria Da velha rua da Palma Onde um dia Deixei presa Deixei presa a minha alma Por ter passado Vejo mal ao meu lado Certo padrista De cor morena De cor morena Boca pequena E eu lhe atrocista Ai moraria Do homem Do meu encanto Que me mentia Que me mentia Mas que eu adorava tanto Amor que o vento Como lamento Levou consigo Mas que ainda agora Toda hora Trago comigo Ai moraria Ai moraria Doce, ronça e nós nos beijar O vestido, cor de rosa Dos pregões Tradicionais Ai moraria Das posições a passar Da severa Mais saudosa Da guitarra A solução Quero fazer a minha homenagem Aos meus parceiros Inesquecíveis Que Deus o tenha num bom lugar E eternamente grata serei Aos meus queridos Inesquecíveis Homero E o meu querido Trompetista Luiz Fogos Será que tu recordas como eu? Aquele sonho tão feliz Quando o destino Quando o destino bom então me deu Tudo o que eu quis Eu bem sentia que teu coração Queria só viver por mim Eu pensei que todo aquele amor Era sem fim Agora vivo Agora vivo a pensar No tempo bom que passou E fico sempre a lembrar Que o sonho já terminou A cerejeira em flor Quanto gostava de olhar É companheira da dor Do meu amor E a cerejeira não é rosa mais Ficou tão triste com a Deus E agora pra mostrar seu amargor Não tem mais flor Não tem mais Não tem mais Não tem mais Agora vivo a pensar No tempo bom que passou E fico sempre a lembrar Que o sonho já terminou A cerejeira em flor E a do gostava de olhar É companheira da dor Do meu amor E a cerejeira não é rosa mais Ficou tão triste com a Deus E agora pra mostrar seu amargor Não tem mais flor É cerejeira não é rosa mais Ficou tão triste com a Deus E agora pra mostrar seu amargor Não tem mais flor Não tem mais Não tem mais E você vai esquecer de mim Não é fugindo Que o nosso amor Vai chegar ao fim Pode beber Pode fugir Para onde quiser E mesmo assim Lembrará de mim Aonde estiver Foi a mentira Foi a mentira E o ciúme Que sem compaixão Quiseram ferir E magoar O seu coração Amar não é crime Rever não redime A sua paixão Ouça o que eu lhe digo Ouça o que eu lhe digo Se case comigo Pode me ver Sentirá meus lábios Beijão dos teus Em todas Em todas as taças Que você bebeu Obrigado 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 Agora eu quero ouvir a galera Só vocês Só vocês Você vai esquecer de mim Não é fugindo Não é fugindo Não é fugindo Que o nosso amor Vai chegar ao fim Pode beber Pode beber Pode fugir Não é fugindo 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 Foi a mentira E o ciúme Que sem compaixão Quiseram ferir E magoar O seu coração Amar Amar não é crime Beber não redime A sua paixão Por isso eu lhe digo Se lasque comigo E não beba mais não Quanto mais distante eu estiver Mais vontade terás de me ver Sentirá meus lábios Beijando os teus Em todas as taças Que você bebeu Amor Já é tarde Já é tarde É quase madrugada E eu vou dormir Com você No pensamento A insistir Que eu não durma Sem falar contigo Só liguei Liguei Pra te dizer Que eu te amo E os momentos Que felizes Nós passamos Se morrer E não morrer Junto comigo E ao dormir Sozinho Estivei em seus lençóis Abrace o travesseiro E pince em nós Na impressão E ai sentir O meu calor Vá Vá Agora Já te atrampi Posso sonhar Sentir a sua mão Vai me apagar Vivendo na paz Desse amor Como pode Dois seres Como nós Viver assim Eu louca Por você Você por mim Agora Tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe Com nós dois No paraíso De mãos dadas Caminhando pro infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir Sozinho Estivei em seus lençóis Abrace o travesseiro E pince em nós Na impressão E ai sentir o meu calor Vá Agora Já te atrampi Posso sonhar Sentir as Tuas mãos A me apagar Vivendo na paz Desse amor Só liguei 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 E a morrer E a morrer Juntou comigo Quero ver a galera Só vocês E ao dormir Sozinho Estivei em seus lençóis Abrace o travesseiro E pince em nós Na impressão De ser o meu calor Vá Agora Já te ouvi Posso sonhar Sentir as Tuas mãos A me apagar Vivido Na paz Desse amor E ao dormir Sozinho Estivei em seus lençóis Abrace o travesseiro E pince em nós Na impressão Irás sentir O meu calor Vá Agora Agora Já te ouvi Posso sonhar Sentir as Suas mãos A me apagar Vivido Na paz Desse amor Obrigado! Viva! 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 Valeu galera! Viva! Viva! Tchau! 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 Eu vim de longe, muito longe, bem distante E só eu sei por quanta coisa eu passei Andei na estrada da esperança e da saudade Pra buscar felicidade, tanta pedra eu já rolei Andei do lado de um moço encantado Era boa de tanta coisa, acreditei Menina, moça, loucamente apaixonada Numa noite morada, por amor eu me entreguei Uma criança pra cuidar de outra criança Ela chorava e quantas vezes eu chorrei E toda porta que eu batia se fechava E por tudo que faltava, por uma vez eu me entreguei E tantas vezes, tantas noites, tantos outros Por muito pouco, só pra não faltar o pão Fui caminhando nas esquinas dessa vida Amargando a dor doida, eu e Deus na solita Quando eu pensava que a iludão tinha acabado Alguém chegou, me deu a mão e me falou Que me queria se ligar pro meu passado Me queria do seu lado para construir um lar Casou comigo e deu seu nome pro meu filho Aquele gesto conquistou meu coração Ao desse homem, minha vida devo a ele Descobri do lado dele o valor do meu coração E pra quem hoje vive o que eu vivi E pra quem hoje chora o que eu chorei Quero dizer que após a noite mais escura E mais cheia de amargura Outro dia vai nascer E tudo passa, tudo vai passar Não perca a fé, não pare de sonhar Pois qualquer dia a sua vida vai mudar O seu dia vai chegar e o amor vai renascer E eu quero ver vocês cantando com a gente, viu? Bora lá! E pra quem hoje... E aí? E pra quem hoje... Tá bonito... Quero dizer que após a noite mais escura E mais cheia de amargura E tudo passa, tudo vai passar Não perca a fé, não pare de sonhar Pois qualquer dia a sua vida vai mudar E o dia vai chegar e o amor vai renascer Valeu, Lila! Obrigada! 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 Amém. 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 Não queiras gostar de mim, sem que eu te peça, não me deixe nada que ao fim, eu não mereço. Vê se me deitas depois, com paz no rosto, eu sou sincera, porque não quero dar-lhe o desgosto. De quem eu gosto, nem as palavras confesso, e nem aposto que não gosto de ninguém. Pode se rogar, pode chorar, pode sorrir também, de quem eu gosto, nem as palavras confesso. Quem sabe se eu te esqueci, ou se te quero, quem sabe até se é por ti, porque espero. Se gostou ou não, afinal, isso é comigo. Mesmo que penses, que me convences, nada de ligo. E aí, eu quero ouvir. De quem? E nem aposto. Pode se rogar, pode chorar, pode sorrir também, de quem eu gosto, nem as palavras confesso. Pode se rogar, pode chorar, pode sorrir também, de quem eu gosto, nem as palavras confesso. Antes de ir embora, deixa-me olhar. Uma vez mais o seu rosto, eu sempre vou lembrar. Me diz, sinceramente, porque deixou de me amar. Desculpe, até compreendo, só não sei perdoar. Vida, minha vida, meu caminho, eu sempre pedirei adeus por ti. Por esse coração que eu amei tanto. Mas como acreditar que me perdi? Perdoa, se eu fui sincero, o meu jeito de agir. Perdoa, se eu fui sincero, o meu jeito de agir. Talvez, talvez, eu não encontre um jeito de impedir. Quem dera um simples beijo, mudasse o que passou. Mas não quero tomar seu tempo, pode ir, meu amor. Vida, minha vida, meu caminho, eu sempre pedirei adeus por ti. Por esse coração que eu amei tanto. Mas como acreditar que eu te perdi? Mas como acreditar que eu te perdi? Por esse coração que eu amei tanto. Por esse coração que eu amei tanto. Mas como acreditar que eu te perdi? Antes de ir embora. Todas as vezes que eu quis você aqui. Te sonhei e me perdi. Te sonhei e me perdi na solidão. E essa saudade é como um imã da paixão. Você atrai meu coração. Te amo assim. Te amo assim. Oh, meu amor. Estou aqui. Oh, meu amor. Sem você. O que devo fazer? Se essa distância nos separa. Pensei em você e perco a calma. Me sinto só. Oh, meu amor. Estou aqui. Oh, meu amor. Sem você. Oh, meu amor. Estou aqui. Oh, meu amor. Sem você. Oh, meu amor. Sem você. Todas as vezes Que eu fiz você aqui Te sonhei e me perdi Na solidão Quero ouvir vocês! Oh, meu amor Estou aqui Oh, meu amor Sem você Oh, meu amor Estou aqui Oh, meu amor Sem você Oh, meu amor Estou aqui Oh, meu amor Sem você Oh, meu amor Oh, meu amor Ah, eu te peço, Senhor Oh, meu amor 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 Shoulder Oh, meu amor Menina moça com a nação a palpitar Cintarela eu sou, cintarela E o meu príncipe encantado vai chegar Cinderela, cintarela Menina moça com a nação a palpitar Cintarela eu sou, cintarela E o meu príncipe encantado vai chegar Beleza! Depois de muito tempo acordada Já cansada de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Atirou-se em meus braços e me deixou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidades Em solunço você me dizia Amor de saudade De repente em meio de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em meio de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a cronha Do meu travesseiro Eu vi como é maravilhoso Sonhar com você Amor não é triste acordar E não te ver Acabando a paixão recolhida Num delírio de felicidades Em solunço você me dizia Amor que saudade De repente em meio de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em meio de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a cronha Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver E não te ver Por aí da minha vida Não ligue não Tenha certeza Que eu ainda não morri É verdade, amor Tipo só Deus Quem sabe Vou embora desta casa Faça o que me der na telha Deixa aqui sua saudade Que pra mim morreu de velha É verdade, amor Que por você até perdi Alguns amigos Mas foi assim Que descobri Você não vale o que perdi Na verdade, amor Sua saudade foi o pior Dos meus castigos Mas cansei Mas cansei de esperar Vou-me embora daqui E aí, como é que é? Vou-me embora Vou-me embora Vou-me embora Desta casa Faça o que me der na telha Deixo aqui sua saudade Que pra mim morreu de velha Eu vou-me embora Eu vou-me embora Desta casa Treca a porta Quebra a chave Para limpa a vida nova Onde possa Deus Quem sabe Vou-me embora Desta casa Faça o que me der na telha Deixo aqui sua saudade E pra mim morreu de velha E pra mim morreu de velha Que me der na telha Que me der na telha Que me der na telha E pra mim morreu de velha Eu vou-me embora Eu te vejo em piedade De sonhar desta saudade Que me mata o coração E o retrato tu me destes Pois ao bando tu dissestes O amor que te ofertei E o milagre me despeito Quantas vezes junto ao peito Eu retrato o prazer bem Eu sei também ser ingrato Meu coração vem ver que eu não te quero Eu ontem rasguei o teu retrato Arruelhado aos pés de outra mulher Eu que tanto te queria Eu que tive a covardia De gerar este amargor Trago aqui despedaçado O teu retrato foi explicado Onde está o meu amor? Ai, você pensa suas cimas Faça o mesmo dos meus poemas Rasgue os versos que eu te fiz Não te promova com meu pranto Pois que te amou tanto tanto Com louco infeliz E eu sei também ser ingrato Meu coração vem ver que eu não te quero Eu ontem rasguei o teu retrato Arruelhado aos pés de outra mulher Eu sei também ser ingrato Meu coração vem ver que eu não te quero Eu ontem rasguei o teu retrato Arruelhado aos pés de outra mulher Eu sei também ser ingrato Meu coração vem ver que eu não te quero Eu ontem rasguei o teu retrato Arruelhado aos pés de outra mulher Arruelhado aos pés de outra mulher O castigo que vem estando Que está pouco a pouco me matando Canta Dito e sonso quando a canta Noita tu eu queria ler Jesus seria conhecê É viva a Maria Adora A tua voz Estou a ouvir Nem tanto eu queria Aqui sem ti És tão cruel Que mal te fiz Que mesmo sem te ver Sempre te quis E o teu prazer É que eu sofra de amor por ti E te amo e sem te ver Meu bem te vi E basta eu E o meu coração vem estivis e flor E posso morrer de saudade Perdido amor Perdido amor Acorda palpatina Vem contar Me lembra Me lembra A procurar Alguém que compreenda Alguém que compreenda O meu amor E vejo que é destino O meu sofrer É padecer Não encontrar Quem compreenda Um trovador Eu tenho na alma Um pedaço e fim E uma esperança Eu acertei por mim O peixe-me a fé Eu queria jurar você Para que acabe Este meu sofrer Eu sei que as dúvidas Realmente vão Eu sei que preso Desde o coração Eu sei que me fiz Tristemente agudar E a outra amas Sem querer amar Mulher O teu capricho Vencerás E um dia Tua loucura Fitará Adeus 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 Minha alma Entregaré Se de ouro Para o juro Morreré Amar Que sonho lindo E encantador Mais lindo Porque ele Almo Sem amor E tu Me desprezando Sem razão Amigo E choro E busco em vão O teu ingrato Coração Se quer continuar Aceito Aceito O seu perdão Se quer me magoar Alcubou o outro coração Eu te dei Minha vida Tempos atrás Sufoquei Tantas feridas Já não Suporto Já não suporto Mais Dividir As nossas vidas Logar nos Banais Vem amor Enxerga amor Te amo Demais Nos quantos anos Dediquei a minha vida A você amor E quantas vezes Eu te chorei E você nem ligou Me perco Nas lembranças Do que fomos E hoje O que são Um labirinto Uma saída Você me deixou Já não dá Pra suportar Essa angústia Da nove de uma vez Ouve que amor Ouve que amor Quero viver Já não dá Pra suportar Essa angústia Da nove de uma vez Ouve que amor Ouve que amor Quero viver E na noite de hoje Eu não poderia Esquecer uma pessoa O meu pai Manoel do Cipó É pra ele que quero Dedicar essa música Pra minha mãe Ao meu pai Que já está lá No andar de cima Manoel do Cipó E a minha mãe Que ainda está aqui conosco Dona Luzia Saudade Hoje eu estou muito mais triste Com saudade Da minha terra querida Dos meus pais Que a todo instante Que a todo instante Me esperam E junto a eles A vida é mais vida As cartinhas Que recebo dos amigos São testemunhas Do pranto que derramo Que saudade Que saudade Que saudade Do amor Que ela ficou O seu nome A todo instante Eu chamo Ai, não fez a hora De voltar De voltar A minha terra Ai, saudade Por favor Que amor me leva Ai, não fez a hora De voltar De voltar De voltar A minha terra Ai, saudade Por favor Me leva Saudade E foi assim Na madrugada Eu sonhei contigo Quando acordei Pensei em ti Não te encontrei Sofri sozinha Chorei de dor E vi o amanhecer Felicidade A mensagem não é É possível Mas mesmo assim Meu sonho bom Me deu prazer E foi tão triste A realidade Ao acordar E não te ver E foi assim Que eu afinei Meu violão Pode chorando Tantei pra ti Esta canção Sempre pensando Encontrar-te Na minha solidão De manhãzinha Desesperada Fui encontrar-te Estava frio E até chovendo Quando eu te abracei Não me ligaste Saí correndo Tu me chamaste E eu nem liguei E foi assim Que os meus sonhos Foram destruídos Na realidade Eu não consigo Mais dormir Pois na verdade Quero acordar Pensando A lembrar de ti E foi assim Que eu acordei Pensando Você vê Esse meu jeito De pessoa liberada Mas não sabe Que por dentro Não é isso Não sou nada Tenho ares De serpente Mas em casos De amor Sou pequena Sou carente Sou mais frágil Que uma flor Eu me pinto E me despoço Companheira Do perigo Eu me solto Em sua festa Mas sozinho Mas sozinho Eu não consigo Digo coisas Que não faço Faço coisas Que não digo Eu te quero Meu amado Não te quero Meu amigo Cada vez Cada vez Que eu sinto Que eu sinto O beijo Céu Na minha face Eu luto Pra manter O meu desface E não deixar Tão claro Que eu te quero Cada vez Se torna Mais difícil O meu teatro Não dá mais Pra fugir Do seu contato Estou apaixonada Por você Eu me pinto E me despaço Companheira Do perigo Eu me solto Em sua festa Mas sozinho Eu não consigo Digo coisas Que não faço Faço coisas Que não digo Eu te quero Meu amado Não te quero Meu amigo Cada vez Que eu sinto O beijo Céu Na minha face Eu luto Pra manter O meu desface E não Deixar Tão claro Que eu te quero Cada vez Se torna Mais difícil O meu teatro Não dá mais Pra fugir Do seu contato Estou apaixonada Por você Por você Hoje vou beber Para ter coragem De lhe procurar Chega de sofrer Coração que ama Não sabe esperar Desde que brigamos São noites e noites Que não tem no sono E o meu coração Não se acostuma Nesse amor novo Quando a gente bebe É o que tem coragem De falar a verdade E hoje vou beber Para lhe dizer Com sinceridade E quero que me fale Conta da franqueza Se me engana A sua resposta Será minha sorte Ou a permissão Se você responder O que espero E ainda me quer Como eu quero Eu então deixarei De sofrer E jamais Sornarei a beber Mas se falar Que não gosta de mim Muito breve Verás o meu fim Com você Viverei toda a vida Sem você Me acabo Na bebida Com você Viverei toda a vida Com você Viverei toda a vida E você Com você Viverei toda a vida Nem você Me acabo Na bebida Valeu galera Obrigada Chegando a nossa hora Obrigada Beijo no coração Bebe um porre danado Coração magoado Pra esquecer você Carrego tristeza comigo Carrego tristeza comigo Bebo, bebo e não ligo Desse jeito eu vou morrer Se ela não liga pra mim Se ela não liga pra mim Sei que vai ser meu fim Bebo, bebo, bebo por ela Abra mais uma cerveja Que cura a tristeza Quebrou esta bodega E aí? Se eu cair por aí O problema é meu Se hoje eu choro por ti Eu só por chorar sou eu A calçada Pode ser minha cama Se ela não me ama Mais um novo fiel A calçada Pode ser minha cama Se ela não me ama O idioma fui eu Mas se eu cair por aí O problema é meu Se hoje eu choro por ti E só por chorar sou eu A calçada Pode ser minha cama Se ela não me ama Mais um bobo fiel A calçada Pode ser minha cama E ela não me ama E ela não me ama O idioma fui eu Tchau! Você marcou demais Como marcou Me deu amor e paz Depois levou Tento fingir Que foi um sonho E que tudo acabou Mas é impossível sim Você marcou pra mim Eu não me ama Eu não me ama Em pensamentos eu ainda pude ver Nossos encontros e a nossa primeira vez Você tremendo, dizendo eu te amo Embaraçando-se na sua timidez Você marcou demais, como marcou Me deu amor e paz Depois levou Tento fingir que foi um sonho e que tudo acabou Mas é impossível